Olá, eu sou o Felipe Neto, que é bem-vindo, para mais um. Eu adoro o vídeo de pessoas falhando miseravelmente. Ontem eu falei que eu não gosto de pegadinha. E eu realmente não gosto, eu tenho problemas com pegadinha. Mas quando eu vejo alguém, assim, tomar um tombo, ou cair de cara, ou quebrar a clavícula... Aí eu não sei porquê, mas eu gosto de ver. Eu dou risada. Principalmente se for pessoa que eu conheço, tipo, ver o Bruno tropeçando. Tem coisa melhor nesse mundo do que ver o Bruno tropeçando? É muito legal, uma vez o Bruno tropeçou e caiu, e teve um tremor no Chile. Isso não foi legal não, tá? Deu crise do ar e tudo. É dose, a gente tem que se preocupar, beça, com o Bruno, pra ele não tropeçar, porque pode dar problemas no mundo. Então já se inscreve no canal, porque hoje é dia da gente ver aqui Expectativa vs Realidade. Que são pessoas fazendo coisas incríveis e outras pessoas tentando fazer igual. E a gente vai ver o que que acontece. Hum? Então se inscreve no canal, vem aqui sem uma coruja, é só descer a tela e clicar em inscrever-se. E não esquece que o Livrão tá venda no Brasil inteiro. E não apenas o Livrão, também o Spray Felipe Neto. Que você pode pintar o seu cabelo com spray que sai no banho. É só uma maquiagem de cabelo, você pode fazer o cabelo da Copa do Mundo, por exemplo. Porque tem verde e amarelo, e você vai poder fazer o seu cabelo Copa do Mundo. Vai ficar o máximo, tá bom? Todos os lugares onde você pode encontrar o spray pra comprar, estão aqui na descrição. Ou você pode comprar no site da Salon Line, tá? Então é isso, galera. Vambora, começando o vídeo. 3, 2, 1... Uou, que vertigem que isso dá, mano. Olha! De que que ele pulou de quê? Ah, de... de parapente. Uhuuu! Que é aquele paraquedas pra quem tem menos neurônio. Tá ligado? Que é aquele bagulho muito mais risco da pessoa se dar mal. Esse é o curtinho, né? É, lá, ó. Deu certo. O cara pulou de uma altura baixa e deu certo. Agora vai vir alguém tentando fazer a mesma coisa. Antes teve uma risada do Bob Esponja. Eu nunca vi alguém que o cara sobrevive a uma queda dessa, chega na praia e o que ele pensa é... Não fez sentido nenhum. Gostou da minha imitação de Bob Esponja? Que desgraça. Eu não falei que tem que ter menos neurônio pra pular desse negócio? Falei. Beleza, agora é o outro... olha da onde o cara tá pulando, mano. Eu nunca vou entender. É de uma ponte? Não, não, Bruno. É de um açougue. Isso pode ser um guindaste, tá, seu otário? É, realmente, Bruno. O tempo inteiro pontes são confundidas por guindastes. Inclusive por isso que tem muito carro que cai do topo de guindastes, porque entra achando que é uma ponte. Esses são aqueles guindastes que põem as pontes no lugar. Bruno, faz silêncio, Bruno. Faz silêncio. Tanto problema no mundo, você falando. Vamo lá! Pulou! Que nem um cocô no vaso. Mas tá bem, pelo menos, o cara, né? Mano, esse cara podia ter morrido, porque ele caiu na água. Se ele não caísse na água, ele tinha morrido. Ele ficou com a velocidade absurda. Mas vamo lá! Continuando aqui, hein. Ih, é parkour. Parkour. Ó a galera do parkour. Ah, mano... Se minha mãe me ver fazer um troço desse... Quando eu chego em casa, ela vai tá com a chinela Vral, que ela vai dar na minha cara. Ela vai dar com chinelo na minha cara. Porque a minha mãe ia ter três ataques cardíacos se ela me ver fazendo um negócio desse. Eu acho que todos esses caras que praticam parkour, que ficam indo em topo de prédio, que pula de parapente... Não tem mãe, porque é impossível, mano! É impossível! Partiu parkour! Só quem acompanha o canal muito entendeu essa piada, Bruno. Aí, Bruno, você pode fazer parkour, Bruno. Você pode pular de parapente. Eu vou fazer. Meu Deus! É por isso que eu fiz isso aqui, ó, Felipe. É, o Bruno postou isso aqui no Instagram dele, ó, no Dia das Mães. Mas enfim, uma coisa que você não sabe é isso, Bruno. A mãe, quando ela vê o filho fazendo uma besteirinha, como diz o Lucas Neto, ela fica completamente ensandecida. Porque você pensa, mano, você ficou nove meses no ventre da sua mãe. O carinho que ela tem por você não é o carinho que você tem pelo seu brinquedo. Não é o carinho que você tem pelo seu cachorrinho. Imagina você ficar nove meses com o cachorro dentro de você. Aí sai o cachorro. Imagina o quanto você vai querer cuidar desse troço pra ele não morrer, não quebrar. É isso, imagina um carrinho dentro de você, nove meses. Não imagina, não. Não é legal essa imagem. Agora vamo ver o cara tentando fazer isso. O cara foi de cara na neve, mano. Olha só, esse cara tá comendo neve até hoje, olha! Ele deve ter sido o maior gostoso, cara. Ih, crossfiteira. Crossfit na neve, mano. O pessoal não tem mais o que fazer, né? Esse pessoal quer ser muito saudável, olha isso. Sabe qual o nome disso, Bruno? Eu sei. Qual é? Hang Power Clean. Tá certíssimo. Não tá, não. Claro que tá. Não, o Hang Power sai... não, tá certo, o Hang Power. É, mas acho que é, não encosta no chão, é. Ah, eu também caguei. Tá, e aí, quem é que vai tentar fazer o Clean? Não, mas ela tenta... Au! Au! Ah! Mas ela não tentou fazer o Clean, ela tentou fazer um Snatch. Ó, ó lá. Ela tentou mandar um Snatch. Ai, mano, isso doeu muito. Pô, ele tava com um peso meio bosta, hein filha. Dava pra levantar, ela fraquejou. Fraquejou. Ai. Ai. Isso dá uma escoliose. Olha isso, o cara tá surfando um trem, mano. Por que que as pessoas fazem isso, cara? Por que que as pessoas têm problemas? Ah, ele vai dar um mortal. Cadê a mãe? Cadê a mãe? Imagina a tua mãe te vendo dar um mortal pra trás num trem em movimento. O que que ela ia fazer contigo? Entendeu o que eu tô falando? Não tem mãe. Ei, parabéns. Pô, querido. Esse é... você não teve pai. Aqui ele não tem mãe, não tem noção do perigo. Você não teve pai, não tem coordenação motora. Teu pai não te jogou bola com você, não fez você praticar exercício, fez nada. Não que eu consiga fazer melhor do que isso. Nossa! Eu já ia falar. Não que eu consiga. Ó. Ai. Ele foi muito melhor que você, Felipe. Mas eu não tento, Bruno. Essa é a minha diferença pra uma pessoa que não tem nada na cabeça, entendeu? Eu tenho cérebro, eu tenho massa, encefálica e mãe. Então eu não chego e falo... Hum, um gramado. Que ótimo lugar pra dar um mortal de costas. Eu não tenho isso, essa demência. Olha lá. O cara tá jogando golfe no gelo. Parabéns. Uau! Você tá na grama, amigo. Você vai passar mais vergonha com o cara no gelo? Em defesa dele, eu já falei isso aqui. Golfo é muito difícil. Eu desafio qualquer um a treinar golf, tentar jogar golf a primeira vez e acertar a bolinha. Eu duvido, mano. É muito difícil. Agora... Isso foi um pouco... Foi bizarro, mano. Coitado, e esse não tem nem culpa, né? Porque ele não tá tentando dar um mortal enquanto joga golfe. Ele só tava tentando jogar golfe. Ele só não tem pai. Olha lá, olha lá. Mais um sem mãe. Olha lá, olha lá. Sem mãe. É óbvio. Ah, ele quer fazer barra. Ah, entendi. Seu idiota! Eu xingo, desculpa. Eu tô errado em xingar uma pessoa dessa? Eu não tô nem falando palavrão, eu tô falando... É um imbecil, mano. Eu não posso tá errado em achar isso. Não é possível, é minha opinião. Tem barra no mercado que você compra e bota na porta, no batente na porta. Tem barra na academia. Você não vai no... Na beirada de um prédio pra fazer barra. Vamos ver o outro cara fazendo barra agora. Aí, é a barra do mercado! É a barra do mercado! É, se ele tivesse fazendo num prédio, isso não teria acontecido. Você sabe... Ele pegou aquele negócio que fica no guarda-roupa? Mano, essas barras aí de cortina de chuveiro, é uma porcaria mesmo, cara. Essas barras que você compra pra botar numa estrutura. Não confie nisso não, mano. Barra só serve se ela for a barra toda. Ela sai do chão e ela faz assim, entendeu? Não confie nesse troço não. E o cara tava indo... Nossa, ele tava indo seco, Bruno. Ele tava indo seco pra fazer um butterfly, olha só. Ele vai fazer o butterfly aqui, ó. Na hora que ele puxa pra dar a engatada, ele vai de costa. Pou! Pou! Ó! Ai, que Deus do céu! Que... Ô pai, os dentes dele quase pularam pra fora. Ó, skate. Sem nem o que dizer, mano. Tá de parabéns aí. Ah, foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo pro que ele fez. Também achei. Ele só caiu no lixo. É. É tranquilo cair no lixo. Tipo, põe esse no seu lugar. Ah, ele vai dar um strike, mano. Eu não consigo nem fazer a bola chegar no pino. O desgraçado jogou de costa por baixo das pernas e vai fazer um strike. Eu tenho problema com boliche. Aquela canaleta, ela suga as minhas bolas. Toda vez que eu jogo, aquela canaleta tem imã. Que absurdo. Fez o strike. Que absurdo. Esse sou eu. Assim, eu acerto a canaleta, mas pelo menos eu jogo a bola no chão. Uou, enterrada de costas. Bonito. Lá vai o idiota. Ei. Eu nem sabia que isso podia acontecer, mano. Eu achei que isso só acontecia naquele jogo antigo de basquete do videogame, lembra? Eu também. Tinha um jogo antigo de basquete no videogame que você pegava a bola e falava... Bah! E quebrava, estourava a tabela. Foi o máximo de basquete que eu joguei na vida. Ó, voltou o idiota sem mãe. Olha lá, ê. Parabéns, palhaço. Vai ganhar dinheiro com isso? Hein? Olha o tempo que tu tá perdendo aprendendo a fazer manobra em cima de trem em movimento. Quando você podia tá arrumando um ofício. Hein? Podia tá ajudando o seu país. Podia tá entretendo alguém ou fazendo alguma coisa. Mas não, tá lá. Plantando bananeira num trem em movimento. O que? Ah, yoga. Vai fazer um yoga. Ele foi fazer um yoga no tapete com o chão liso. Você tá... você deu... olha, olha, olha! Que isso, mano? Ô Bruno, olha o que a mulher tá fazendo. Olha ali onde é que dá pra fazer barra. Ah, eu quero tentar. Não, não vai não. Você vai... não, 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 que você vai quebrar minha porta. Deixa eu cortar aqui. Não, 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 não. Você vai quebrar minha porta. Mano, ela está fazendo isso com uma bicicleta pendurada nos tornozelos. Ah, pronto, ó lá. Olha o que ele tá fazendo. Olha a barra que ele tá usando. Olha lá. A barra do mercado. Vai cair. Vai cair. Não precisa nem falar nada. Vocês já aprenderam nesse vídeo. Quanto tempo levou pra você aprender a fazer isso? Quanto dinheiro você ganhou? Quantas pessoas você ajudou? Teve algum tipo de benefício tirado disso? A 130 km por hora, mano. E outra coisa, foi no Brasil. E gastando muito combustível. Nossa, velho. Ó o outro. Ó o outro. Ah. Ah, foi tranquilo, pô. Ah, ele caiu em pé. Ele caiu em pé, mano. Você caiu em pé. Ó o outro. Ele vai acertar o alvo e a garrafa vai cair em pé. Ah, não. Não tem como. Não tem como. Ó lá. Não tem como! Tem como, sim! Só que agora vamos ver o outro, que deve ser mais parecido com o como você faria, Bruno. Que eu nunca ia conseguir fazer isso, né? Não ia. Mas você ia conseguir fazer isso aqui, ó. Olha o Whindersson tentando dar uma bicicleta. Isso você conseguiria fazer, Bruno. Isso seria tranquilo pra você. Mano, o cara... Por que que ele tava usando uma bicicleta de Lego? Ele tava usando uma bicicleta que monta e desmonta. É claro que vai dar ruim, querido. Essas bicicletas aí é pra você botar na mochila, levar pro trabalho. Não é pra você fazer manobra. Ó lá. E assim a gente encerra. Expectativa versus realidade. Deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Livrão e spray disponíveis em todo o Brasil. Spray tá aparecendo aqui com computação gráfica, entendeu? Aí, isso é... Auto da computação gráfica. É o máximo que a gente consegue pagar. Isso é um print, Felipe. Então, é o máximo que a gente consegue pagar. Olha só. Valeu, galera. Beijo. E assiste esse outro vídeo que tá na tela. Vai! Mama África, a minha mãe é mãe solteira. Não, agora ela tá namorando.